Desce! Desce, glamourosa! Você ouviu? Vou até parar de olhar para o lado. Se eu estiver olhando para a esquerda é porque eu estou olhando para o BBB, hein? Podem me julgar. Ai! Ai, que saudade! Já deu a primeira treta? Alguém já... Já estão mamando. Estou achando que... Quem que é a Thaís? Thaís trimando aonde? Thaís tourado... Caralho, a mãe dela? Caralho, a mãe da menina parece a Marta, mano. Parece mesmo. Marta? De futebol. Ah, Funk. Vamos lá, Funk, me ajuda. Hahahaha Você conhece a Marta, né? Não, eu sou muito noci que a gente faz essas coisas, né? O principal é matar todo mundo. Para futebol? Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Beboi é coisa de pervertido, mano. Não, futebol é coisa de louco. Só... Só gente que não... Não bate bem. Só filha da p... Eita! Pô! Pô, anda mais baixo que eu quero ver o Big Brother. Nossa! Achei 800 reais aqui no chão. Oh, mano. Na moral, eu acho que eu aceitaria o Big Brother só para ficar nessa casinha aí tomando um sol umas duas semaninhas. Ficar na beira da piscina. Mano, eu tenho um pouco de pânico e ansiedade de muita gente falando de mim, tá ligado? Eu não ia pro Big Brother por causa disso. Você acha que você é... Mas não é assim já agora? Ah, é um pouco. Mas é por isso que eu também não... Eu fico meio suave assim. Por isso que eu não posto quase vídeo. Não faço quase coisa. Porque eu... Fico muito... Ansioso. Opa, tem cara aqui na esquerda. Tem cara lá colada no Drizzy aí, que tá saindo, tá saindo. Lá no galpão. Na janela em cima do galpão. É, tem nas duas janelas, tá? Nas duas janelas tem. Consegue pingar? Derrubei um. Ali, ó. Marcando o ponto. Acabou de passar um pain embaixo. Acabou de passar um pain embaixo. Acabou de passar um pain embaixo. Qual que é o pain do Lucas? Maranjo. Ó, tá aqui, ó. Mandei um air strike lá. Um air strike. Vai passar rasgando os caras. Tá sem colete um. Ah, eu tomei de graça. Tá aqui na janela em cima. Tá muito na merda, mano. Aí, tá aqui fora. Impacto, nada feito. Alas, deixa eu comer. Alas. Alas, mano. Ele tava por aqui, ó. Ele tem um. Ah, me varou, mano. Tem um deitado lá embaixo da escada. Deitei outro, finalizei já. Tô na merda. Alvo da caçada, derrubado. Ah, o Drizzy ainda tá sob ameaça. Ainda tem, ainda tem, hein. Tá aqui em cima. Não encosta em mim. Por aqui. Vou vendo. Você é igual a mim. Boa. Boa, time. Eu tenho muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu tô rico. 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 Está rico. Só tem uma coisa que eu tenho é dinheiro, hein, rapaziada. O que é que tem loja? Marcando estação de cor. Alvo da caçada. Olha ali. Você tem plaquinha? Dá um jeito deles. Não, mano. Pô, mas a gente tem dinheiro pra passar, né? Vamos lá pra uma lojinha lá. Já vou dar um roxão lá. Pegar o... Olha aí o Fiucão. Hi. Fiuc, lindo. Drift King. Glace, obrigada por uns quatro meses, mano. Sabia que o Fiuc faz Drift, Funk? Faz é? Ele faz mesmo, tipo. Ele é um hobby mesmo. Um piloto de Drift. Eu ia ser rico pra ter esse hobby. Vamos lá, loja, loja, loja. Vou comprar caixa. Você vai comprar, Drizzy? Eu já tinha que entrar ganhando meio milhão de reais por ser piloto de Drift, mano. Vou comprar caixa de blindagem, hein. Aqui, aqui, caixa de blindagem, caixa de blindagem. Vou mamar caixa de blindagem, cara. Vou mamar caixa de blindagem, cara. Olha, eu perdoei esse cara aqui dentro do... Vou dar. Vou dar. Vou dar. Chega aí. Drift, ó. Caralho, voltei o Fiuc. Ah, ele mostrou o Fiuc fazendo Drift, velho. É isso aí mesmo. Aí, ó. 50Z, mano. 50Z, mano. Drifter. Puta pobre. Onde é que tem cara? Ele tá cantando... Ah, a música é do pai dele, né? Essa música é do Big Brother. Ou eu tô muito louco? Olha todas as músicas aqui. Não é? Não é? O Big Brother é do Maurício de Souza. O que é? Tem cara aqui, tem cara aqui em cima. Paulo Ricardo, é diferente? Não, eu não sabia. Eles me corrigiram já. É, só o Fatif que não sabia, ele é burro, né? Cuidado! Me bagaram da esquerda lá em cima da esquerda. Lançando fragmentação. Em cima de mim na esquerda. Tô vendo ali, olha, ó. Dá pra pegar a cabecinha ali, ó. Pingada. Beleza mesmo. Nossa, eu tô chegando atrasado pros passeios. Ai, eu tô perdendo o Big Brother, rapaziada, mata louco. Não tá, porra. Tá aí do seu lado o Big Brother. Tá acontecendo nada agora. O pessoal tá na cozinha, cozinhando. E o fio que tá sendo gostoso. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Ele tá aqui em cima, na verdade. Tá pegando um radar atrás da gente. Eu subi, mas não tô vendo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No meiuquinho aqui, ó. Eles tão mirando em mim. I got a gun. Nariz aí, esse? Tá dando calma. La mierda de la baranda. Quando batem o ele-me, falam metido, playboy, mimado. Aí quando eles convivem comigo, eles têm certeza. Pensou? Eu sei da hora. Nossa, você é como você é, velho. Preconceituosinho. Não sabe porque ele é lindo. Mas ele que fala isso, porra. Não fui eu? E você é só o Gamer Pative. Só mesmo. Gamer Pative. E eu sou ele tão lindo e eu tão Gamer. O foda é que ele é lindo. E eu sou só Gamer. Funk, pega aquela casadinha pra ver se tá arriba. Aqui sim. Alô, alô. Marcado, doença, marcado. Alguém aí precisa disso? Nossa, todo mundo amarelo, carro amarelo, camara amarelo. Pessoal, eu aceito carona, viu? Calma aí que eu e o Drizzi vamos fazer uma missão. Segura, segura aí, segura aí. Você tá com roupa bunda. A missão é novíssima, saiu do Forner. Nossa, que rápido, cara. Tamo voltando, tamo voltando. Tamo voltando. Tamo voltando com os malote de dinheiro. Eu dirijo. Eu sou só motorista mesmo. Carona. Carona. Contrato de casada. Contrato de casada. Gol, gol. Ó, deixa eu comprar um EV aqui. Eu vou soltar um enquanto isso. Vou comprar um. Os caras soltaram o bungee também, hein? Ah, não. Eles querem ir pra promenade ou hospital? Promenade. Segura, segura, segura. Tem esse cara que tá aqui nessa loja aqui, ó. Então vai. Tão de gols, hein? Grupei. Tem um no topo do prédio lá já. Acho que eles tão ali na... Tá aqui, ó. Derrubei um. Chegou outro, chegou outro. Tá em cima de mim. Preciso de ajuda. Need backup, need backup. Em cima de você? Tá aqui, ó. No ping ali. No ping ali. Terrestre e hostil. Tá de... Tá de amarte. Tá de amarte, hein? Cuidado. Derrubei, hein? Finalizei. Mentira, velho. Caramba, não acho ninguém, né? Tem um no laranja, tá? Caramba, aqui é laranja. Tinha um nesse prédio aí. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Colo em. Deventa campanha é escada, hein? Vou dar um prazer pela outra. Sim, com certeza. Ha, já mostrou o cancelamento da VTube já no vídeo dela. Não. Chegou, boa. Mas tem mais um cara, hein? Cuidado. Ficou largo? Cadê? Não veio, não veio, não veio, não veio. Quase. Contato à frente. Ponte, ponte, ponte. Gente. Ah, estrela. Contato à frente. Eu vou lá na caixota. Não, eu também quero um gol xzito. Vou aproveitar e soltar o Vant nesse da gente ir, hein? Ó, só pegou um no Vant aí, hein? É ele. Pegando o Vant. Tá na caixa? Já se... Tem mais um chegando aí. Tá uma leginha no céu, hein? Eu vou ter a motorista. Eu vou ter a motorista. Eu vou ter a motorista. Vamos pegar minha caixota antes. Ah, eu peguei a classe errada, eu acho. Peguei com o Ghost. Ô, burro. Esqueci de pegar a letra vermelha. Ô, burro. Não dá pra ver, né? Eu não lembro se eu peguei o... Não dá pra ver perto que você tá, não. Eu? Onde vocês estão indo aí? Pega a casada aqui hoje. Vou aqui na loja. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Contrato de caçada no caçado. Eu vou ter a motorista. O Dragan tá no prédio aí que eu vejo que ela chega. É. Ó, a caroninha. Aproveita a la caroninha. Tá de... O alto da caçada foi marcado. Mata ele. Vamos porra. 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 Caramba, por que tá começando o nome do Daniel? Tá, agora é pra você não começar o The Voice. Hã? É. Tem gente que dá uma carona. O Daniel, o pai do Filco. Os malucos vão pegar esse carro aqui, Spy, hein? Que malucos? Tá na casa? Tá na casa? Olha... Caralho, aqui ó. Caralho, aqui ó. Ele falou, me atropelhou! Me dá uma aqui. Essa é a que fala, me atropelou em espanhol. Me dá uma. Ó, atravessou ali... Carona, carona, ai! Caralho, que susto velho Nossa, nem fica nesse calma Nossa, ele explodiu, ele explodiu Explodiu Eu não sei como esse cara não estourou Alguém tem placa aí sobrando? Eu tenho aqui Tem, ó, tem uns caras saindo do hospital aqui Nene, se você der pra mim Nossa, eu tô tão rica Vou ali na lojinha comprar a plaqueta Se você está assistindo esse vídeo Até aqui é porque você tá gostando Fica calmo que ainda tem muita coisa pra acontecer O final dessa partida foi ainda melhor Só que é o seguinte, se você gosta De assistir gameplay, de ver a gente conversando De ver a gente zoando, você tem que entrar porque esse vídeo Foi retirado da minha twitch.tv barra patife Eu tô em live todos os dias A partir das 17 horas, tá? E vai rolar campeonato de CS Tá rolando muito código, o bagulho tá louco Então se você gostou, se você quer conhecer uma galera legal O meu chat é super maneiro A galera é super receptiva, tem emoticons muito bonitos Enfim, mano, a live está irada Então não perde Twitch.tv barra patife Todos os dias A partir das 17 horas Eu espero vocês lá Tamo junto Um beijo É nóis Tchau Eu não sei o que você quer Não, eu tenho Eu vou na loja do caminho mesmo Ih, estão saindo já É, uma atravessou Vou pegar, vou pegar Fui atingido, fui atingido Você tomou desmila do hospital, não foi, Lucas? Não, ali na frente É roubado E um deles passou, tá? Cuidado Tem um embaixo, tem um na janela Fãs de aliado acima Começando barredura de radar Fãs de ali, ó Tá na aberta ali, Fãs Que na sua direita Ah, não tem alcance pra isso, não Tem gás chegando Zona segura realocada Mano, no radar tem dois aqui Cadê um? Eu tomei tiro daqui Olha, ele tá com a cabecinha ali Ah, ele tá em cima do telhado aqui, mano Ué? Tem um cara aqui em cima do telhado no verde Ah, derrubei o último deles ali Boa, boa Lançando fragmentação Tá em cima do telhado não Agora ele passou Nossa, acertei a... Alguém lá da... De downtown matou ele É... Eu tenho uma só Tem cinco placa ali em cima Vou pegar na próxima loja, eu acho Peguei essa casadinha aqui de downtown Alguém tem vant aí? Alguém tem vant aí? Tem alguma loja perto aqui? Mano, eu vou comprar o vant aqui atrás Peraí Olha os caras aqui Nossa, que bala Sobrou os caras do time aqui, ó São dois caras FUNK aliado acima Começando uma retura de radar Nossa, tem gente pra caralho no estádio, mano Será que tá em cima, FUNK? Eu tenho que vir aqui, mano Oi? Será que tá em cima? Acho que sim Eles vão ter que vir agora Acho que eles estão aqui, ó Estão saindo aqui, ó Nessa porta Está tudo no chão Olha isso, velho Olha esses malucos jogando, mano Tá tudo ali dentro Bem-vindo ao Goulart Se sobreviver, você ganha sua liberdade Que desperdício esses caras Soap, muito obrigado pelo Prime, mano É nóis Ah, mas eu tenho dúvida Se gasta, tá pica, hein Nossa, tá longe pra porra Porra, hein? Volta aí Alguém comprou um carro É, dá Ô, pinga onde eu morri aí, vocês conseguem? Dar um pinguizinho onde eu morri? Tá bom Ah, minhas capivarinhas Esperar vocês Ah, minhas capivarinhas Glig, 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 glig Alguém compra um carro O Google Respondeu uma lista de De concessionárias Foda Fró Sobrou umas fraquinhas aí E o Ressin ali? Eu tenho um placa aqui, vou dropar o moço no caminho. Dropei, né? Agora o caça tá mais de boa. Caixa de armamento aliada chegando. Vant aliado acima. Começando uma retura de radar. Alvo da caçada em proximidade. Caralho, nunca chega, velho. Meu Deus, meu Deus. Vant inimigo acima. Ai, meu Deus. Não foi. Caraca. Eu tô podido. Lucas, vou passar nessa loja e vou pegar uns web. Na esquerda. Vant aliado acima. Começando uma retura de radar. Se conseguir se esconder, eu vou chamar a atenção deles. Se chamar é nóis. Olha, tem cara comigo, Lucas. Ah, esse cara foi muito rápido. Eu não vi barulho. Vai, entrega que eu te revivo. Vai. Cuidado, tem três cara aqui na frente. Não sei quem é o azul. É um em cima. Um tá em cima. Ah não, agora tá tudo embaixo. Nossa, o Funk foi... Gangue bangada aqui. Ele precisa espalhar. Tá aqui, ó. No corpo do Funk, tem um aqui. Movimento aqui. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Cadê vocês? Estão dentro ou fora do estádio? Tem muita gente, tem muita gente. Tem muita grana, meu Deus. Não te die, man. Soldado inimigo a caminho. Ah, me lasquei. Nossa, tem três cara aqui. Mano, três cara na minha frente. Ah, não. Ah, velho. Um sniper, sério. Marcando. Segura, segura. Não compra as tretas a nós. Para as tretas, vem até nós. Pati, só pega quem vier por dentro pelo Helio, eu pego quem vier por fora aqui. Tem muita gente, mano. Tá acabado. Que timing. O seu aliado entrou no Gulag. Tem um squad na nossa esquerda. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Nesse ping. Exatamente no ping. Deitei um, finalizei. O amigo dele tá em cima de mim aqui, ó. Vai me pegar. O cara tá vindo. Cuidado. Aliado. Remobilizando pra A, ó. Ponto. Marcado. Deitei um cara na tua frente. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas não vou finalizar que eu tô sem arma. Vamos atrás de vocês, eu acho. Ah, o da caça? Tá aqui, ó. Finalizado. Ó um ali, ó. Marcado, marcado. Dois. Dois caras. Dois caras. Dois caras na esquerda. Deitei esse primeiro. Tô marcando todo mundo, ó. Coordenada. Tris, na sua direita tem dois, hein. Cuidado. O amigo foi levantar. Já tomou também. Squad eliminado. Mirar em mim na direita. Cuidado em cima. Vou colocar a placa. Mirar em mim do 300 aqui. Aquele ali, ó. Derrubado. Eliminado. Squad eliminado. Tem mais. Tem mais naquela direção. Cês tão com muita grana. Ai, funk. Eu já vou na loja te levantar. Ciruga, ciruga. Pegou aquele cara? Peguei, peguei. Eu tava pulando. Opa, ali ó. Apareceu. Tem na porta ali, ó. Na porta tomou. Tirou a cara. Tem nas duas portas. Mandaram dispersão. Se cubram. Ai, tem mais. Vai se contender que eu tô. Tá colado em mim. Derrubei um lá longe. Tem um que tá perto agora de você. Ah, caralho, cara. Caralho. Era isso, Albert. O gás tá vindo. Eu sei. Eu tô rodando placa. Eu tô de máscara. Pra direita. Você é um cara, Adriss. Tá pra direita. Tá aqui, ó. Ah, porra da máscara, velho. Ah, não dá, mano. Nossa, boa. Aqui, aqui, ó. Pinguei. Pinguei. Tá muito na merda. Ele tá muito na merda. Acho que ele já colocou placa, hein, Dredd. Falta um. Falta um. Você tá de volta, soldado. Pode. Dá pra levantar os dois meninos aqui, hein, mano. E eles já caem na caixa, já. Eu vou, eu vou. Vamos só devagarzinho, porque tem mais um por aqui. Tem mais um, né? Acho que tem mais um. Ou aquele lá tava de auto-res. É que não deu barulho de time. Podeu. Pante inimigo acima. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já me compra, já me compra, já me compra. Já me entreguei. Me compra aí. Acho que a caixa tá seca. Valeu. Ele tava atrás de mim, viu? Tava pro lado de Fora do Moro. Ele tá na vida. Ele tá sem placa, mano. Eu vou cair em você. Eu não vou cair com os meninos, não. Eu vou ali voltar pra eles. Tem dois malucos ali na frente, velho. Ele tá com placa de novo. Será que a caixa é uma boa. Tem que ir na caixa. Não tá boa essa caixa. Tenho certeza que eu vou tomar de cima do Moro, mano. Não. Ele tá vindo. Funk tá chegando, Funk tá chegando, Funk. Sobe bomba. Vou te levantar, dele. Segura. Ele tá vindo colado no gás, mano. Ele tá vindo no gás. Passando agora no meu corpo. Só matar. Beleza. Funk, levanta o tris. Levanta o tris na loja. Rápido. Primeira coisa. Boa. Ele tava de cold blooded, mano. Mano, aqui a gente vai se foder que os meninos vão cobrar da gente em cima do Moro, mano. Dá pra cair na caixa? Dá, dá. Pode ir. Pode ir safe. Cai meio que mais pro mato do que pra estrada. O mapa tá muito desagradável, velho. Tá, mano. Tá uma bosta. Hum. Certeza que vai ter nisso. Já tem, tá vendo. É, vem pela direita aqui, Luke. Tem um negativão aqui. Tô tentando ir coladinho aqui. É, ir coladinho. Mas aí vai no shield, tá ligado? Tipo, evita comprar treta. É, porque é isso. O cara veio de cima do Moro. Mama. Eu vou abrir o bunker. Olho aberto. Eu não tenho nem... Ele deu um mapa amigo, falou que tomou lá embaixo. Eu tenho munição um pouco. Dropa trintinha, Frank. Trintinha tá ótimo pra mim. Dropa um pouquinho de assalto. Dropa um pouquinho de assalto. Dropa aí. Aqui, ó. Três vezes. Alguém precisa mais? Preciso de um pouquinho de assalto. Dropei duas aqui. Pode pegar, né, gente? Calibre aqui. Vou lutar um. Ah, eu tenho um caixa de missão aqui, ó. Nossa. Ih. Ai, de placa. Não, mas é bom também. Tem cara no bunker? Não, eu vou pegar o bunker. Pra ver os caras saindo da cidade. É um bantezinho. Bante aliado acima. Começando uma retura de radar. Caralho. Não tem ninguém na cidade. Parece que não, não. Ai. Agora tá fodido. Aqui tem cara, ó. Lucas pinga. Tem um na cidade. Tem na cidade, Drizzy. Eu não consigo pingar porque eu vou ter que dar a cara e vou morrer. Drizzy, você viu o que tem na cidade, né? Tá nessa casa aqui, ó. Eu marquei onde tem o cara. Esquece isso. Vai pra localização do alto. Ó. Eu tô tomando bala pra caraca. Eles tão miradão em mim. Não tem como pegar eles, Lucas. Eles tão muito... Eles tão no cobre do galpão. Peguei um de Cosas aqui na casa, dando mole. Ah, não. Os caras ficam... Aí, peguei mais um, Drizzy. Falta um. Lançando. 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 Joga dez, hein, mano. Deitei um aqui em cima. Falta dois, então. Eu levei dois aqui. Vai, vai. Vai, vai. Pode ir lá. Será que dá pra chegar no Lucas? É, então. Eu tô... Ai. Se pá que eles não conseguem me finalizar. Ó, eu tô vendo o cara pulando do morro aqui agora no verde. Eu vou tentar ir no Lucas. Tá. Calma que eu vou contigo. Segura. Se eu tivesse máscara, dá... Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Nem tenta, nem tenta. Nem tenta, nem tenta, Drizzy. A gente tá safe. Não vejo. Tem um cara na janelinha, mano. E ele tá de cold blooded. Tem gás chegando. Ah, a gente vai ter que aproximar. Vai pelo negativo aí. Boa. Ih. Sai fedendo. É só os da frente agora. Tenta, tenta não comprar se der. Ó, tá aqui, ó. Copiado. Cuidado na esquerda. Na esquerda tem. Na esquerda tem. Tá muito boa essa pedra. Só vendo. É, não vou mostrar isso aqui, não. É, a gente tá... A gente tá no melhor ponto aqui do mapa. Eu tô marcando ver se alguém vem pela direita. Eu não atirei, não atirei. Mas no ping azul tem um cara. Ping azul tem um cara. Não, se vê, atira, mano. Não, ele tá... Passou muito rápido. Passou muito rápido. Passou de 2. Tá ali, ó. Ele passou pro outro lado agora. Eu tô marcando se tem alguém pela direita. Olha a janelinha. Tá, eu tô tentando marcar as duas janelas aqui. Ok, eu shoot de um. Ah, o Funk morreu também. Não tinha visto. Eu tô com o Smoke, Drizzy. Não corre no aberto, tá? Não, não vou sair daqui, não. Ainda tem dois squads, tá? Sim. Deixa eles se trocarem. Deve estar um em cima. É um cara solo. Não, tem dois ali. É, tem dois caras nas janelas do mesmo squad. Derrubei um. Derrubei um deles. Boa. Só avança se a safe não pegar pra vocês. É, nem precisa, né? Reavançar a princípio. É o in. Pra nós, pra nós. Só esperar. Eu fecho direito, você fecha esquerda. Acho que já saiu. Não precisa nem olhar a janela. Não precisa nem olhar a janela. Só fecha a saída do galpão. Já chegando. Ó, por cima, por cima. Por cima do galpão. Saiu. O outro ali, ó. Sem shield, sem shield. Tem um na janela ainda, eu acho. Tem um na janela, na janela. Cuidado, janela, cuidado. Vai fazer o que aí dentro, meu amigo? Esperar, esperar o jogo acabar. Derrubar daquele ali. É só o outro lá com coisa. Aqui, 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 aqui. Peguei. Vambora, chat. Que partida, velho. Caralho. Eu fui só o motorista nesse aqui. Porra, essa partida foi bonita, hein? Meu amigo. Vai levar aqui pra lá.